Música Olá, Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil propõe ações para o combate a este tipo de crime no Estado. Tem mutirão DPVAT na capital matogrossense. E ainda, você vai conferir um trabalho que tem dado mais celeridade no andamento de processos em uma vara no Fórum de Cuiabá. A TV.Jus começa agora. Música O Dia Estadual de Combate ao Trabalho Infantil é comemorado em 12 de junho e o Poder Judiciário de Mato Grosso faz parte do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil que desenvolve estratégias e políticas públicas sobre o assunto. Uma das propostas é a criação de uma rede entre as instituições. Veja na reportagem de Victor Cabral. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aponta que 65,5% dos casos de trabalho infantil são com meninos e negros e 80% vivem em área urbana. São dados relevantes. A evasão escolar prejudica justamente a formação daquela criança e daquele adolescente e a possibilidade de futuro que ele vai ter. Provavelmente vai ter um subemprego, provavelmente quando atingir a vida adulta não vai conseguir se inserir de modo satisfatório no mercado de trabalho e aí talvez seja explorado de outras formas. Em Mato Grosso, apenas 16% dos municípios realizam com frequência ações para enfrentamento do trabalho infantil, de acordo com o Censo do Sistema Único da Assistência Social. Realidade que precisa ser mudada. O Poder Judiciário de Mato Grosso elaborou uma proposta que cria uma rede de atuação entre os órgãos públicos. E essa proposta vai ser apresentada para o Unicef aqui no Palácio Paiaguás dia 14 durante evento de combate ao trabalho infantil. Tivemos já uma reunião no mês passado, no mês de maio, onde iniciamos as discussões sobre a possibilidade de configurar e de construir uma agenda comum e essas discussões estão sendo desenvolvidas e no dia 14 nós teremos uma nova rodada de discussão com o Unicef. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Luiz Otávio Saboia, é um dos integrantes do Fórum Estadual, que trabalha com os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. O FEPET é o fórum onde a gente propõe ações visando justamente a erradicação dessa atividade que é ilegal desde 88, o trabalho infantil juvenil. O magistrado ainda revelou que vai ser lançado um aplicativo de celular para que denúncias sejam realizadas. O SOS Infância é um aplicativo que tem como proposta possibilitar que toda pessoa que possui um smartphone possa efetuar denúncias envolvendo violação de direitos de crianças e adolescentes e mais, acompanhar essa denúncia. Porque muitas vezes nós temos lá o Disque 100, por exemplo, que recebe denúncias de violação até de natureza sexual, mas a pessoa que denuncia não sabe qual foi o trâmite daquela denúncia. E aí, muitas vezes, se desestimula. Ou não tem condições de cobrar de um outro ente a atuação sobre aquele que foi omisso. Nesse sentido, o aplicativo vai possibilitar. Fiz uma denúncia ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar deixou de atuar. Posso comunicar ao Ministério Público. Posso comunicar à autoridade policial e acompanhar o desenvolvimento da minha denúncia. E no Fórum da Capital, a segunda-feira começou com uma rodada de negociações para o pagamento do seguro DPVAT. O mutirão de conciliação segue até a próxima sexta-feira. Aos poucos, chegam as vítimas de trânsito. A maioria envolvendo moto. Como o caso de Jarilson, que fraturou o braço ao atropelar um animal na pista. Cinco meses sem trabalhar e precisando de ajuda dos outros. Essa dona de casa lesionou a perna e comprometeu o movimento do pé. Minha filha que estava comigo ficou em desespero, porque achou que eu ia perder o pé. Mas graças a Deus, fiquei quatro meses em tratamento e estou assim. Não estou sã, mas estou com o pé. Tem direito ao seguro DPVAT toda vítima de acidente de trânsito. Seja ela motorista, passageira ou pedestre. Para isso, é fundamental fazer o boletim de ocorrência para dar entrada ao pedido de indenização. São três tipos de indenizações. Por morte, por invalidez permanente e de despesas de assistência médica e suplementos. O atendimento do mutirão conta com quatro peritos e dez bancas de conciliação. E graças a esse trabalho, os casos de seguro DPVAT são resolvidos de forma rápida. Onde a vítima que já chega, ela já entra na sala da avaliação médica pelo perito. Em seguida, passa-se à mesa de cálculo. Tudo bem rápido, a demora é só o tempo da pessoa ter essa tramitação. E, lógico, depois em seguida passa para a mesa de negociação, onde a vítima vai avaliar se aquele valor realmente, ela acha que é o justo, é o razoável. O mutirão é muito bom. Temos muita expectativa para ganhar isso aí, pegar o dinheiro, pagar quem eu devo, as dívidas, para ficar tudo tranquilo de novo. E a seguir, Corregedora-Geral da Justiça avalia trabalho de realinhamento de processos na 5ª Vara Cível da Capital. Todos os detalhes, já já. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a Justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso A 5ª Vara Cível do Fórum de Cuiabá faz parte do projeto alocativo de recursos humanos implantado em Mato Grosso pelo Conselho Nacional de Justiça. O projeto desempenha ações para que a unidade judiciária produza com alto desempenho e boa capacidade de atendimento à sociedade. Veja só como estão os trabalhos com Marcela Lírio. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Maria Rotígis Knaip, foi conferir o resultado do trabalho de realinhamento dos mais de 6 mil processos que tramitam na 5ª Vara Cível do Fórum da Capital. A Força-Tarefa é uma ação conjunta do Tribunal de Justiça e da Corregedoria. Então essa é uma fase onde a gente realmente realinhou para que se possa produzir mais, expedir mais, juntar mais, arquivar melhor, encaminhar melhor a conclusão. Assim a gente sabe, olhando para a Secretaria, eu sei quantos processos estão para a expedição, quantos processos estão para a juntada, quantos processos... e tudo organizado, fica fácil trabalhar assim. O próximo passo é fazer o impulsionamento desses processos. E a última fase, nós vamos fazer agora o mutirão de procedimentos processuais. Vai ser feito cumprido, cumprimento dos espaços, das sentenças, das expedições do documento, do arquivamento. Então essa fase ainda vai ser agora, nesse momento. Segundo a Corregedora, o realinhamento está sendo feito em todas as comarcas do Estado. O trabalho facilita e permite mais celeridade no andamento das ações. O cidadão é a nossa clientela, é para quem nós trabalhamos. Ele que precisa receber uma prestação judicial cada vez mais rápida, cada vez mais eficiente e cada vez mais transparente. Isso aqui contribui para isso. E a tv.jus fica por aqui. Essas e outras notícias você também encontra em nosso portal, tjmt.jus.br. A gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho